Olá! Seu smartphone possui IOS instalado? Descubra agora todas as possibilidades de conexão com a central multimídia do seu Honda. Conecte-se a uma das portas USB do seu Honda. O multimídia irá solicitar o desbloqueio na tela do seu smartphone, e isso só será necessário em sua primeira conexão. E não é só você que fica conectado. Ligando o seu smartphone via USB, o sistema libera o Bluetooth para outro passageiro usar. Com o seu smartphone conectado, você pode usar os comandos na tela do seu multimídia ou os botões de controle no volante multifuncional. Somente aplicativos relacionados à sua segurança e conforto ficam disponíveis durante a sua conexão. Basta acessar no seu smartphone Ajustes, Geral, Apple CarPlay para configurar os atalhos para os aplicativos disponíveis. Assim, a tela do seu multimídia pode ficar mais intuitiva e de fácil navegação. Prefere usar comandos de voz? Basta acionar o botão no volante. Dessa forma, sua voz aciona vários comandos e tarefas. É só dizer E aí, Siri? Por exemplo, E aí, Siri? Avise a Lúcia. Estou chegando para a reunião. Recebeu alguma mensagem? Deixa que eu leio para você. Tudo bem, estou te aguardando. Se receber uma ligação, o volume da música baixa para você poder atender. Se quiser fazer uma ligação, basta pedir E aí, Siri? Ligue para a Lúcia. Você também pode marcar compromissos, organizar sua agenda, tudo com sua própria voz. Por exemplo, E aí, Siri? Agende reunião com a gerência na quinta-feira, às 14 horas. Para saber mais sobre as possibilidades da central de multimídia do seu Honda, acesse aqui.